A Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul decidiu, na verdade, manter as aulas híbridas, viu? A reitoria da UFMS autorizou o início das atividades de 2021 com o ensino híbrido. A coordenação do curso está autorizada, todas as coordenações dos cursos estão autorizadas em conjunto com a direção das unidades a reestruturar e restabelecer aí como serão essas aulas presenciais. Nós vamos agora para a capital novamente. Quem tem as informações para a gente sobre as aulas na UFMS é Isabelle Mello. Até o fim do primeiro período letivo de 2021, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contará com aulas no ensino híbrido, ou seja, 100% das aulas teóricas seguirão no modelo já conhecido, à distância, enquanto as aulas práticas poderão ser realizadas dentro dos campos da UFMS espalhados por Mato Grosso do Sul, assim como os projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. Os servidores e alunos que possuem algum tipo de comorbidade continuam amparados pela normativa que permite o teletrabalho e o ensino à distância. Cada coordenação de curso, então, terá de fazer a rotatividade de alunos com uma escala de qual aluno e quais turmas virão no período determinado até as instituições de ensino da UFMS. Assim seguirá também em relação às bandeiras do prosseguir, ou seja, cada município terá que obedecer o que prosseguir colocar. Se a bandeira estiver no nível extremo com risco de covid-19, as aulas práticas não poderão ser realizadas presencialmente. Caso contrário, está permitido. A previsão de início das aulas já no modelo híbrido é no dia 15 de março.